Rádio Jovem de Rio Largo, as redes sociais de nossa Arquidiocese de Maceió, em sintonia também com as redes sociais de todas as paróquias. Escutemos neste momento a humilha do nosso arcebispo. Caro Dom Antônio Muniz, em nome de nossa Igreja Particular de Maceió, de todas as categorias do povo de Deus, desta Arquidiocese, nós agradecemos por estes 17 anos de fecundo Ministério Pastoral. Caros irmãos bispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, irmãos e irmãs da vida religiosa consagrada, irmãos e irmãs demais deste povo de Deus, apesar das autoridades aqui presentes, Há quase quatro meses, aqui chegava nestas terras das Alagoas, na sua bagagem, este catarinense trouxe consigo 36 anos de andanças por este amado Nordeste, Pernambuco, Ceará, Bahia, 36 anos. Esses últimos meses, por suas vezes, foram marcados por encontros, visitas, celebrações, neste vasto campo de missão, que é esta centenária Arquidiocese. Quer em bairros, desta metrópole, quer nas pequenas cidades, encontrei um povo alegre, acolhedor, afetuoso, com alma de romeiro e devoto. Me chama a atenção a presença do Padre Cícero, não só nas praças, nas entradas das cidades, das vilas, mas no coração do nosso povo. Eu creio que o Padre Cícero, por enquanto, está nas praças, nas ruas, nas entradas das cidades, sua estátua pegando chuva e sol, mas se Deus quiser, logo, logo, Ele vai poder entrar nas igrejas, ficar no altar, junto dos outros santos e beatos. E aqui está conosco, também, o Padre Cícero José, que é o reitor da Basílica, Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte. Nesta manhã de sábado, anterior ao Domingo de Ramos, do Bom Pastor, ousamos antecipar já, tomando as leituras da liturgia das palavras, que tanto nos inspira, e interpela. Sabemos que na igreja, que é comunhão e missão, a tarefa pastoral, de condução, de cuidado, na verdade, é confiada a cada batizado. A missão pastoral, é de todos os batizados, na singular especificidade, de cada ministério. Chego, com a clara consciência, de que o rebanho, não é nosso, é do Mestre Senhor, é dele, o nosso amado. Quando Jesus, confiava a missão pastoral, a Pedro, ali, após a sua ressurreição, Jesus não perguntava a Pedro, se ele era um bom, orador, organizador, o critério de Jesus, é esse, tu me amas? E o Senhor, depois de fazer, as três perguntas a Pedro, tu me amas? Fazia a questão, de dizer, apacenta, as minhas ovelhas. Jesus não dizia, apacenta as ovelhas suas, as ovelhas são dele. Quanto mais, nós, vivemos na intimidade com ele, numa relação de amizade, com o pastor, permanecendo nele, mais seremos fiéis, a missão que nos foi confiada, tomar posse, apropriar-se, do que é do bom pastor, não é rara tentação. uma vez, alguém, me viu usando sandália, eu uso mais sandália no dia a dia, e dizia assim, um bispo não deveria usar sandália, tem a dignidade episcopal, e eu no silêncio do meu coração, não quis ser indelicado com o irmão, mas eu pensei, o que faz a dignidade de um bispo, de um presbítero, de um diácono, de um agente pastoral, não é o que a gente veste, ou calça, é de quem, de quem, a gente se reveste, que é o bom pastor, aí está, a nossa dignidade, nesse sentido, a cooperação pastoral, creio firmemente, acabo de chegar com os outros irmãos bispos, da Assembleia Geral da CNBB, creio firmemente, na sinodalidade, caminhar juntos, e esse caminhar junto, pressupõe mediações, para que não fique, em rótulos, frases de efeito, ou seja, pegando a original grega, de sínodo, sinodós, pressupõe metaodós, sinodalidade, pressupõe métodos, mediações, conselho presbiteral, colégio de consultores, conselho de pastoral, conselho de assuntos econômicos, etc, favorecem, a colaboração, o refletir, agir juntos, sinodalidade, nós lembramos, ouvimos, nessa semana, do cardeal Parulim, lá em Aparecida, não é, cumplicidade, mas, comunhão, como fonte, irrenunciável, de testemunho, missão, no mundo, dividido, em permanente, guerras, nesse sentido, dirijo-me, inicialmente, aos meus primeiros, e mais próximos, colaboradores, os presbíteros, e diáconos, quanto empenho, e quanta dedicação, eu tenho encontrado, nesta arquidiocese, em nosso clero, quantas vidas, doadas, no serviço aos irmãos, nosso clero, é bom, ouvir de muitos, da maioria, quem não falou, deve ter pensado, deve pensar, do mais velho, aos mais jovens, a luz das interpelações, da campanha, da fraternidade, deste ano, somos todos irmãos, fortaleçamos, sempre mais, os vínculos, de uma fraternidade, irmandade, presbiteral, na diocesanidade, no amor a igreja, particular, ver o outro, como irmão, no cuidado, na atenção, na proximidade, na partilha, como falar, em fraternidade, quando também, entre nós, alguns, tem privilégios, enquanto tantos, estão desprovidos, de meios, indispensáveis, a vida e a missão, obrigado, caros filhos, irmãos, presbíteros e diáconos, pela fiel, e fraterna acolhida, caminhemos juntos, compartilhando, o cajado, de quem tem, a sublime missão, de orientar, animar, proteger, o rebanho, de lobos ferozes, nesse sentido, caros seminaristas, recordo-lhes, mais uma vez, o que diz, aquele documento, da igreja, que apresenta, as razões, fundamentais, da formação, presbiteral, o seminário, deve formar, discípulos, missionários, primeiro, enamorados, do mestre, amando o mestre, como Jesus disse a Pedro, pastores, com cheiro de ovelhas, que vivam no meio das ovelhas, para servi-las, e conduzi-las, a misericórdia de Deus, não é sem um claro porquê, o fato de a última etapa, da formação seminarística, ser chamada, configuração, o sacerdócio ministerial, será tanto mais, autêntico, quanto mais, for acompanhado, de um sacerdócio, existencial, a vida feita entrega, doação, como Jesus, pastor que dá a vida, configuração, conformidade, aquele que dá a vida, por suas ovelhas, aos irmãos e irmãs, na vida religiosa, consagrada, aqui presentes, minha proximidade, minha gratidão, por viverem, na verdade, o único, voto radical, que se expressa, nos três votos, nos conselhos, evangélicos, obrigado, pela alegria, e generosidade, na caminhada, desta igreja, particular, quanto testemunho, nas mais diversas, situações e carismas, por vezes, algumas, congregações e institutos, enfrentam, diminuição numérica, quero lembrar aqui, ouso, as palavras, tão oportunas, de São João Paulo II, na exortação apostólica, vita consecrata, o que se deve, absolutamente, evitar, é a verdadeira, derrota, da vida consagrada, que não está, no declínio numérico, mas no desfalecimento, na adesão ao Senhor, e a própria vocação, e missão, mantenhamos, as lâmpadas acesas, aos fiéis, cristãos, leigos e leigas, presentes e atuantes, na sociedade e na igreja, como testemunhas, do amor, pastoral de Jesus, peço-vos, como vosso pastor, visível nesta igreja, particular, caminhemos juntos, na diversidade, das expressões, serviços, carismas, unamos-nos ao redor, do pastor por excelência, que é Jesus, ouçamos sua voz, neste turbilhão, de vozes dissonantes, e de pretensos, formadores de opinião, que semeiam discórdia, e divisão, o Espírito, dom do ressuscitado, gera unidade, na riqueza, e criatividade, intermináveis, de seus dons, diversidade, não é problema, até aquele famoso, teatrólogo, dizia, toda unanimidade, é burra, é verdade, o Espírito de Deus, age, com uma criatividade, uma diversidade, impressionante, que bom, por ser católica, universal, a identidade da igreja, não condiz, com sectarismos, autorreferenciais, quem não quer caminhar, junto com todos, os demais batizados, apenas com os que são, do seu grupo, não vive com autenticidade, o seguimento daquele, ouvimos no Evangelho, cujo desejo, mais profundo, do seu coração é, que haja um só pastor, e um só rebanho, se todos os membros, pertencem ao mesmo corpo, na, e pela Eucaristia, assim, assim também, pertencemos-nos, uns, aos outros, obrigado irmãos e irmãs, por serem leigos e leigas, e leigo, na nossa linguagem, usual, tem um sentido negativo, mas na sua raiz grega, quer dizer povo, povo de Deus, obrigado, por serem a igreja, no coração do mundo, e pela bela e comovente, dedicação, nos mais diversos, campos da missão, desta igreja, nas Alagoas, desde adolescente, eu gosto das obras, do mestre Graça, o alagoano Graciliano Ramos, da diocese, do nosso irmão, Dom Manuel, um escritor, preciso, primoroso, no uso dos termos, do nosso vasto vocabulário, aprendi com Graciliano Ramos, e faço minhas, suas palavras, quando diz, comovo-me, em excesso, por natureza, e por ofício, acho medonho, alguém viver, sem paixão, a propósito, o próprio Papa Francisco, insiste, hoje precisamos, de paixão, colocar o coração, do que fazemos, nesse sentido, trago aqui, novamente, novamente, a dor, de cerca, de 60 mil pessoas, expostas, a ganância feroz, de lobos, lobos, hábitos de lucro, e de mercenários, comiventes, tenho visto lágrimas, escutado lamúrias, desabafos, testemunhado, com os meus olhos, mãos e lábios, trêmulos, tenho visto, bairros inteiros, com ruas e casas, em ruínas, a denunciar, que ali, histórias de vida, permeadas, de relações, então duradouras, foram abruptamente, violadas, subúrbios, transformados, em cenários, de guerra, e destruição, laços desfeitos, dores, indeléveis, e aí, eu pergunto, lembrando a frase, do mestre Graça, como não me comover, em excesso? Poderia ser chamado, de pastor, se me resguardasse, na indiferença, ou na apatia? Não faço, por posicionamento, político, partidário, os senhores políticos, aqui presentes, vão perceber isso, não faço por isso, podem ter certeza, mas, por posicionamento, ao lado, dos que sofrem, por dever, ser presença, daquele pastor, que ao ver, as multidões, teve compaixão, porque estavam, cansadas e abatidas, como ovelhas, que não tem pastor, quem governa, nas mais diferentes, esferas do poder, federal, estadual, municipal, tem também, a missão de pastor, a tradição bíblica, pastor, era toda a liderança, do povo de Deus, toda a negligência, com empresa, que há quatro décadas, cava sofrimento, espalha dor e sofrimento, para garantir, lucros desmedidos, é no mínimo, estarecedor, mas ainda, estarecedora, seria, a impunidade, uma CPI, que termine, em iguaria italiana, que não nos falte, como igreja, a ousadia e coragem, de Pedro, como vimos, na primeira leitura, diante dos chefes, do povo, que mataram Jesus, Pedro, denuncia, os que mataram, o autor da vida, irmãos e irmãs, para encerrar, que o bom pastor, seja sempre aquele, a nos conduzir e guiar, a nos nutrir e sustentar, com alimento, que plenamente sacia, e que só nele, ou só ele, pode nos oferecer, caminhemos juntos, como ovelhas do seu rebanho, ouvindo sua voz, e o conhecendo, ajude-me, com suas orações, e sua proximidade, a ser sinal e presença, desse cuidado, pastoral, de Jesus, uma vez um bispo, estava em visita pastoral, foi lá no Ceará, Padre, Silvio José, deve saber dessa história, e lá no Ceará, tem uma florzinha, que aqui, acho que nós chamamos, coroa de Cristo, tem um talo com espinho, e na ponta, sempre duas pétalas vermelhas, e aí o padre, estava em visita pastoral, e chegou numa casa, a dona da casa, estava cuidando do jardim, e justamente dessa flor, que lá no Ceará, eles chamam de, eu e tu, por causa das duas pétalas, eu e tu, aí o bispo chegou, tocou nos ombros da senhora, e perguntou, como é o nome dessa flor? Ela se virou para trás, quando viu que era o bispo, e disse, eu e vossa senhoria, nós estamos aqui, como senhoria, mas como vosso irmão, para nós caminharmos juntos, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoado seja,